Está no ar o programa mais charmoso da TV Web, a Sucena Dreviani Show, a flor mais bela do Paraguai, trazendo para você muita música e bate-papo. A apresentação, a Sucena, a alegria está no ar com a Sucena. A alegria está no ar com a Sucena. Olá pessoal, muito bom. Boa tarde, obrigado aqui pela presença de todos vocês. Bom gente, Natal, estamos hoje no Natal. Então eu tenho que desejar um Feliz Natal a todos vocês. Feliz Natal a gente sempre pensa em comer, né? O que que, fala a verdade, você sentar naquela mesa gostosa, cheio de coisas boas, não é bom? Pois é, é muito bom. Mas gente, Natal, você não pode só pensar em querer comer, não pode não. Então temos realmente de ter uma reflexão, parar, pensar, diante de tudo que passou, né? Doze meses aí. Então, se a gente vai parar e pensar, e vamos refletir, que é lógico, sempre a gente acaba fazendo coisas, né? Que às vezes acaba desagradando as pessoas, acabam falando demais, né? Isso aí é coisa do ser humano, isso é normal. Mas vamos tentar melhorar as coisas agora, esse ano que vai chegar. E para a gente melhorar, nada melhor de trazer essas pessoas maravilhosas que durante esse tempo todo esteve junto com a gente. Vocês vão falar assim, nossa, durante doze meses veio todos os artistas. Não, porque não cabe, na verdade, né? Mas sim, a gente escolheu aquelas pessoas que realmente sempre esteve aí com a gente, sempre esteve presente na nossa vida. Talvez, queira ou não queira, não no palco, mas sim numa mensagem, num telefonema, num simples recado. E ela sempre está fazendo parte da nossa vida. Essas pessoas acabam se tornando a nossa família, do nosso dia a dia. Não existe coisa mais gostosa do que você levantar e realmente você, às vezes, quando você liga o celular e vem aquele monte de mensagem que as pessoas estão te desejando uma boa noite. Então, isso é muito bom. Eu quero realmente agradecer a presença de todos os meus amigos, as minhas amigas, né? Que estão por aqui. Eu tenho que agradecer muito. E agora, eu vou falar só um pouquinho de quem vai estar passando aqui pelo nosso programa hoje. Eu espero que vocês gostam da forma que eu gostei, adorei, está aprovada a presença de todos. Aliás, falando nisso, pessoa que, na verdade, eu achei que não iria vir. É, tá os dois aqui, viu? É verdade. Já, já nós vamos falar de quem? Deles os dois. É, no meu grande amigo Vanderlei Souza e Viviane vai estar passando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Estou muito feliz de ter vocês aqui no meu programa hoje. Então, são pessoas maravilhosas, pessoas que marcam a nossa vida. É, marcam e como marca, viu, gente? E aqui eu também, é elas. As nossas pimentinhas do Paraná. É, elas são as pimentinhas. Nossa querida, né? As duas amigas Marli e Marlete. Hoje está aqui, presente também no nosso programa. Muito bom, viu, gente? E ele também, é, ele está aqui juntinho conosco. Ele que passou um bom pedaço por aí nesse ano, né? E eu não poderia deixar de trazer ele. O nosso grande amigo, o Rocha, o cantor do Brasil. Rocha, muito obrigado pela presença aqui hoje conosco, viu? Obrigada de coração. E ele também, é, hoje ele faz parte da nossa família. É, o nosso querido amigo Marcos Paraíba. Ele hoje é o meu cunhado, pai da nossa querida Pequenita, né? Bem pequenininha hoje, mas futuramente ela será muito grande. A nossa querida Vitória. É, obrigada Vitória pela presença aqui, viu, Vitória? É, gente, a Vitória é a nossa querida, é a nossa herdeira da família, né? Eu também não poderia deixar de falar dela. A minha grande amiga, a minha companheira, de, sabe, do nosso trajetório aí. Pessoa que sempre está juntinho. É por uma mensagem, por um telefonema, presente mesmo na minha vida. A minha grande amiga, Bete, a Bete Dreviani. A minha mana, Bete. Obrigada por você estar aqui conosco. É uma pessoa maravilhosa. Eu estou falando isso não é só porque é minha irmã, mas quem conhece ela sabe, né? Então, muito obrigada, Bete. E aproveitando, ele. É, ele. Está aqui conosco também. É a grande revelação do ano, né? Queira ou não queira, é aquele cara que realmente mexe do lado, assim, viu? É, o nosso grande amigo Zé Bento. Zé Bento estará aqui, ó, juntinho conosco. Daqui a pouquinho vocês vão ver ele cantando, viu? É verdade. Que gostoso, né? E essa dupla maravilhosa também. Eles os dois, gente, vocês sabem, quando eles entram no palco, a primeira coisa que você acaba observando, pode ver, por eles serem gêmeos, eu acho, né? Eles ficam, sabe, mexendo com as perninhas lá embaixo. É coisa mais linda. Zé Otávio e Otaviano. Obrigada, Zé Otávio e Otaviano aqui conosco, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, outra pessoa maravilhosa. Pessoa que, às vezes, você acaba realmente conhecendo faz pouco tempo. E se torna um grande amigo. Ele realmente, vou ser sincera. Ele simplesmente é uma pessoa, da forma que ele é grande no tamanho, e o coração dele também é grande. É, ele é grande, maravilhoso. É uma pessoa, amiga, é uma pessoa que a gente tem que realmente considerar como amigo do peito, como todos os nossos amigos aqui, né? É, meu grande amigo, a Leone Santos. A Leone Santos faz parte também, né? Da nossa vida. Ele está sempre juntinho conosco. A Leone que fez, né? Uma participação muito especial no meu CD. E breve estará, né? Novamente fazendo uma nova participação no meu CD, no próximo trabalho meu, viu? E vai ser uma música muito bonita também. E aqui, eu também não posso deixar de falar dele. Ele também apareceu esse ano praticamente nas nossas vidas. Aliás, na minha, na verdade. A gente já trocava o mensagem pelo Face, mas pessoalmente, quando a gente se conheceu, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Porque, na verdade, tem pessoas assim na nossa vida, né? Às vezes você acaba de conhecer, parece que você já conhece há muito tempo. E ele é uma pessoa desse jeito, viu? E de quem que eu falo, que eu costumo dizer? É o gaúcho, o nosso grande amigo Antônio Carlos, o cowboy. Obrigada, Antônio Carlos, o cowboy. Muito obrigada pela presença. E aqui, a minha grande amiga também. Ela está aqui. Ela é noiva do Jocar. Olha. É, noiva do Jocar. Ela está aqui presente conosco, né? A nossa amiga Lúcia, né? Muito obrigada, meu amor, por você estar aqui. Eu conheci ela aqui na Sinec. É verdade, conheci aqui. Então, seja sempre bem-vinda. A casa é sua. E obrigada, Jocar. Eu tenho que agradecer o Jocar por trazer essa joia rara para nós aqui, viu? Obrigada. Bom, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. É muito bom. Realmente, a gente está fechando o ano com pessoas maravilhosas desse jeito. Eu tenho só que agradecer a Papai do Céu, a Nossa Senhora Aparecida. E eu também não poderia, gente, deixar de agradecer pessoas que realmente fazem parte da minha vida. É como a semana passada eu havia falado. É pessoas que realmente pôs eu para andar. Pessoas que simplesmente a gente fala assim, nossa, você vai entrar, você vai fazer, você vai apresentar ou você vai fazer qualquer coisa. Não. Não foi desse jeito que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, eu simplesmente, eu era a mesma coisa daquela pessoa caipirinha, vamos dizer, que veio do interior sem saber nada. Não sabia absolutamente, gente, não sabia pegar no telefone, aliás, no microfone, desculpa, no microfone. Então, quem é que começou a me ensinar a dar os primeiros passos? Foi Rodolfo, Andréia e a Jane. Pessoas que fazem parte hoje da minha vida. Pessoas que simplesmente, eles me acolheram como filha. E eu tenho um carinho muito especial. Pessoa que simplesmente chegou em mim e falou assim, você vai fazer, você consegue. E até hoje, até hoje, não é que só eles deram um pequeno empurro, não, gente. Porque a gente está sempre precisando de um braço, sabe, um apoio. E aqui eu encontrei, encontrei todo esse carinho, todo esse respeito, que eles simplesmente têm, não só por mim, mas sim por todas as pessoas que entram naquele portão e venham na TV Sinec. Mas eu, gente, eu tenho que agradecer mesmo. Estou aqui, primeiramente, eu devo a Deus. Segundo a Nossa Senhora Aparecida. E aqui, a minha galera, que eu sempre costumo dizer, as pessoas que me acolheram com muito carinho, não foi falsidade. Pessoas que me pegaram no colo e fizeram eu andar. Estão ainda continuando, sabe, pegando. Às vezes você dá um pequeno deslize, eles chegam, ó, é assim. Entendeu? Amor, gente, não é só você passar a mão na cabeça do que está errado, não. Amor, você cobra. Muitas vezes você acaba brigando, tá, para você ver o bem da pessoa. Não chegou exatamente esse caso da gente brigar, falar, ó, vai fazer isso. Não. Mas sim, você ser chamada a atenção. Mas você ser chamada a atenção com carinho e você saber por quem você está sendo chamada. Tá, então eu tive e tenho isso. E eu tenho que agradecer sempre o carinho do Rodolfo, da Andréia e da Jane. Tá, então, gente, muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Por hoje eu estar aqui completando, né, mais um ano juntinho. Eu espero que Deus me abençoe e que eu possa continuar por muitos e muitos anos ainda. Porque aqui, eu costumo dizer, é a minha segunda casa. A semana passada, eu falei que geralmente eu acabo saindo daqui meia-noite. Mas a semana passada, eu saí daqui, era uma hora da manhã. É, saí muito tarde. Tivemos pizza, né, muita coisa gostosa para nós comer. Obrigada, Andréia. Obrigada, Jane. Obrigada, Rodolfo. Obrigada de coração a todos vocês aqui, viu, gente? Vamos começar agora o nosso programa? É, que maravilha, gente. E eu tenho que trazer ele para abrir o nosso programa aqui, cantando muito gostoso, da forma que ele sabe fazer. Para você, meus queridos internautas, vai para vocês. E olha, ele dança e rebola um pouco também, viu? É muito bom. Meu grande amigo Antônio Carlos, o cowboy, chega mais. Obrigada, Sucena. Por mais, eu queira evitar. Eu não consigo esconder. O meu coração bate forte. É amor que eu sinto por você. Desde que nós nos conhecemos, por você só tinha amizade. Mas meu coração não resistiu, por você se apaixonou. Sempre quando estou sozinho, penso muito em você. Sempre quando estou sozinho, penso muito em você. Nem me dera se o seu coração sentisse o mesmo que o meu. Seria tão lindo você e eu. Eu amando com muita paixão. Amando com muita paixão. Amando com muita paixão. Sei que sou um homem proibido. Que fiz fissuras no altar. Mas eu não tive culpa. Amando com muita paixão. Amando com muita paixão. Amando com muita paixão. O que eu sentia por você 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 Te amo. Muito bom, Antônio Carlos, o cowboy. Antônio Carlos, que bom ter você aqui conosco hoje, nesse dia que é maravilhoso, né? E a presença de grandes amigos que a gente tem. E você realmente faz parte desse grupo de amigos, de pessoas maravilhosas conosco. Obrigada pela presença. Graças a Deus, Azucena. Eu agradeço a Deus pelos amigos que tenho. Vocês são minha família. Você é uma irmãzinha jovem, querida na minha vida. E que eu amo muito, você sabe disso, né? Nós temos carinho, respeito e humildade uns com os outros, né? Eu acho que isso é que vai fazendo com que a gente tenha essa proximidade, né? É verdade. E agradeço também a você pelas palavras carinhosas, né? No início. E você também. Representa muito na minha vida hoje. E agradeço, em primeiro lugar, a Deus, né? E bênçãos, peço também aqui pela família Sinek, Rodolfo, Andréia, Giovana, Janaína. Todos que sejam sempre muito abençoados. E você, toda a sua família e a todos os internautas queridos. Um Natal feliz. Que seja reavivada a fé em cada coração. Parabéns a você pelo programa. Obrigada. E a sua carreira que vá sempre em frente, sempre com essa luz que você tem, né? E sucesso cada vez mais. Obrigada. Sucesso para nós. Um Feliz Natal para você, família inteira. E para você também. Toda a família. Obrigado. E saúde, né? O que nós precisamos. Exatamente. Saúde e paz e o resto nós corremos atrás. A gente corre atrás. E a gente não alcança, né? Com certeza. Obrigada, minha querida. Obrigada, meu manjo. Até breve. Bom, gente. Que gostoso, né? De você ouvir o nosso grande amigo Antônio Carlos, o cowboy. É. Pessoa maravilhosa que realmente chega na nossa vida, faz parte da nossa família. É verdade. Faz parte, viu? O nosso grande amigo Antônio Carlos, o cowboy. E agradecer o carinho de todos os nossos internautas. Mandar um super beijo para a minha grande amiga, né? Neivinha, Neivinha. Um beijo, meu amor, para você. Obrigado pelo carinho. Está faltando você aqui, viu? Está faltando. Eu tenho que agradecer o carinho de todos os nossos internautas. Muito obrigada e um Feliz Natal para vocês. Feliz Natal de coração mesmo. Que, sabe, esse Natal seja um dos melhores que vocês já passaram. Viu? Feliz Natal. Bom, gente. Vamos continuar o nosso programa. E com a presença... Eita, olha, que presença maravilhosa hoje aqui no nosso programa, viu? No nosso palco, enfeitando o nosso palco também. Eles os dois, viu? Olha, que quanta honra, viu? De receber essas duas pessoinhas maravilhosas. Meu grande amigo é Vanderlei Souza e Viviane. Chega para cá. Alô? Alô? Meu coração tá pisado Como a flor que é murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso cantar A paixão nascer no peito Qual cidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci para te amar Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Quer cantar quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Canário por padecer Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudades de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Muito bom, Vanderlei, Souza e Viviane Que prazer de recebê-los hoje, vocês aqui no meu programa Que bom, fico feliz de estar aqui hoje pela primeira vez no seu programa, Sucena É verdade Você que a gente recebeu tantos convites e só hoje a gente pode estar presente Sempre tem a primeira vez e hoje, olha, realmente o nosso programa está recheado Porque é só coisa boa, gente É pra fechar o ano, né? Com certeza, é pra fechar com chaves de ouro, viu? E você, Vanderlei, tudo bem? Obrigado pela presença aqui Alô? Eu que agradeço pelo convite, né? E é isso aí Dando pra gente vir, com certeza estaremos presentes em futuros programas que você nos convidar Só se não der mesmo Eu sei e agradeço pela presença aqui de vocês, viu? Muito obrigada mesmo de coração Vocês querem deixar um recadinho aí aos nossos internautas? Então, é aproveitar, mandar um abraço a todos os internautas, né? E desejar a todas as pessoas, né? Feliz Natal Um feliz Natal E é isso aí, entendeu? Muito bom Vivi, desejar a todos um feliz Natal Agradecer mais uma vez, Sucena, pelo convite Tô muito feliz de estar aqui no seu programa E é isso aí E como você falou, Sucena Na noite de Natal, não pensar só na comida É verdade E antes de começar a comer, reunir toda a família e fazer a sua oração Porque não é noite de Natal, é o nascimento do menino Jesus Falou tudo, falou pouco, mas falou tudo, viu gente? Não pensa só vocês em querer comer, não Vamos realmente levar o pensamento a Deus e agradecer É agradecer muito Às vezes as pessoas acabam realmente pedindo e esquecem de agradecer, né Vivi? Com certeza E isso tá errado, então vamos agradecer mais E eu falando em agradecer, agradecer a presença de vocês Muito obrigada, viu? Obrigado Obrigada, gente Obrigada, viu? Gente, que delícia Que gostoso Vocês estão gostando, né? Eu tenho certeza que sim Porque não tem coisas mais gostosas de você colocar realmente no palco Pessoas maravilhosas, pessoas que fazem parte da nossa vida E temos que agradecer o carinho de todos vocês aí em casa Que tá sempre curtindo o nosso programa, viu? Obrigado pelo carinho, pela audiência Obrigada pela companhia de todos vocês Gente, vamos continuar o nosso programa Não pode parar E trazer ele É ele que realmente também faz parte da casa Tem um grande programa também aqui E é o nosso grande amigo É cantor e compositor Apresentador Meu grande amigo Jocar Lemos Chega pra cá É só sucesso Jogar Lemos 11 balos do sucesso Noite em voarada Saudade danada Alta madrugada numa serenata Final de semana Já embriagado Maluco chapado Bebendo em bocado Coração gamado Cadê Juliana? Pensamento boa A viola em toa E a brisa da noite Traz uma lembrança Forte no meu peito Ser apaixonado Bebendo em bocado Amar loucamente Esta Juliana É o meu defeito Oh, 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 Juliana Ajude-me a te esquecer Oh, oh, Juliana Decido esquecer você Noite em lua arada Saudade danada Alta madrugada Numa serenata Numa serenata Final de semana Já embriagado Maluco chapado Maluco chapado Bebendo em bocado Coração gamado Coração gamado Cadê Juliana? Pensamento boa A viola em toa E a brisa da noite Traz uma lembrança Forte no meu peito Ser apaixonado Ser apaixonado Beber em bocado Amar loucamente Esta Juliana É o meu defeito Oh, oh, Juliana Ajude-me a te esquecer Oh, oh, Juliana Preciso esquecer você Oh, oh, Juliana Ajude-me a te esquecer Oh, oh, Juliana Preciso esquecer você Muito bom, Jocar Lemos Nos embalos do sucesso Jocar, que prazer de ter você aqui Prazer é tudo meu, Asucena Muito obrigado pela presença Fiquei muito feliz pelo convite E quero desejar A todos os amigos Que estão presentes com a gente aqui Aos nossos amigos internautas Que durante o ano Nos prestigiaram E nos fizeram, né? Estar aqui Hoje Nós estamos comemorando O Natal E também comemorando Pra você Que é internauta Que nos prestigiam E nós hoje estamos aqui Graças a vocês Que estão do lado de lá Nos prestigiando E nos assistindo O ano inteiro Então, eu quero desejar A todos os internautas Do Brasil inteiro Do mundo inteiro Um Feliz Natal Com muita saúde Com muita prosperidade E que os sonhos Tenham sempre Que agradecer O carinho de todos os carinho Nosso internautas Que está sempre Que Marli E Marlete Castelo branco Ai, 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 ai Mar de Marlete Está voltando Pra quebrar Estou chegando Estou chegando Estou chegando lá de fora Minha gente Com muito orgulho Com muito orgulho Sou filha do Paraná Toco viola e canto Moda sertaneja Lá tem beleza Lugar bom Se morar Pego a viola E saio cortando Campinas Castelo branco Constítulo branco Estou chegando Um pelo Paraná Faço Londrina Arapanga Apucarana Faço gambira Jandai E Maringá Ai, 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 ai O meu ranchinho Fica lá no Paraná Ai, 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 ai Mar de Marlete Está voltando Pra quebrar Ai, 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 ai O meu ranchinho Fica lá no Paraná Ai, 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 Marli Marlete está voltando pra quebrar Marli Marlete está voltando pra quebrar Marli Marlete está voltando pra quebrar Muito bom, gente! Marli e Marlete, olha E não é só música, não Elas não é que elas só cantam a música que está botando pra quebrar Todo lugar que essas meninas passam, elas botam pra quebrar de verdade, viu? Obrigada pela presença de vocês as duas aqui hoje comigo Viu, Susana? Nós quebramos uma maneira de dizer, né? É verdade Não é quebrando, não Do lado saudável, né? Calma aí Mas se quebrar mesmo, de verdade, não conserta não, viu? Isso é só de mentira Aí vai ficar quebrado, né? É, é verdade Que maravilha de terem vocês as duas aqui comigo Eu não poderia deixar de ter a presença de vocês Porque vocês são muito especial pra mim A gente brinca, né? E você também é especial pra nós E você pra nós Desde que nós conhecemos você Que nós, olha, encantamos com você Obrigada Se a gente não veio e demorou bastante tempo É porque, às vezes, acarreta, assim, trabalho, né? E a gente tem muita coisa pra fazer Então, às vezes, não dá pra gente comparecer Mas é um prazer estar aqui no seu programa Não é, Susana É que ela não quer falar É que a agenda estava cheia de papel Cheia de papel De espaço, na verdade Igual disse o meu amigo, a Leona Então, a gente agradece aqui o convite seu E sempre que você convidar A gente estando disponível A gente, com certeza, vai comparecer Obrigada mesmo aí pela presença de vocês as duas Quer deixar um recadinho aos nossos internautas? Eu quero agradecer este ano Agora que foi um ano muito bom Pra nós e acho que pra todos também Que a gente não pode reclamar E agradecer já também o ano vindouro Que também está vindo aí, né? Bastante paz Eu deixo paz, amor E um beijo no coração de cada internauta E de cada um de vocês As minhas criancinhas Desde um aninho até os cem aninhos Eu vou completar a minha parte, né? Primeiramente, agradecer a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a Nossa Senhora da Aparecida Nossa Mãe Maior, né? Que este ano seja repleto de felicidade Pra todos, né? Este ano vindouro, né? E eu quero desejar um Feliz Natal Pra todos os meus amigos aqui presentes Pra família De todos Pra minha família Pra sua família Obrigada E também pra todos os internautas E pra todos O pessoal do Brasil E do mundo, né? Um Feliz Natal pra todos E pro Rodolfo Pra Andréia E pra Janaína É isso aí Obrigada, gente Pelo carinho E obrigada aqui pela presença De todos vocês Um Feliz Natal Pra vocês também Com muita paz Muita saúde, viu? É o que nós sempre estamos precisando Acho que é o Brasil inteiro Realmente precisa de muita paz Né? Porque das outras coisas A gente corre atrás Né? Um pouquinho Aqui, um pouquinho ali Você acaba somando, na verdade Mas paz Saúde Né? Isso é muito bom E na casa De cada pessoa A gente sempre desejamos Sabe? Muita paz Casa, gente Como eu costumo dizer Até um cachorro Tem casa O difícil Você ter Uma família Família Tá? Não é você ter Uma casa enfeitada Uma casa bonita Não Família É você ter Uma harmonia Dentro de casa É lógico Todos nós Temos as nossas discussões As nossas desavenças Dentro de casa Mas no finalzinho Sempre acaba Porque tem paz Lá dentro É família De verdade Né? Então a gente tem que agradecer Sempre A Deus Né? Papai do céu Porque Se a gente não ter paz Não tem nada É verdade? Pois é o que eu penso sempre Então Gente Vamos ter Paz Saúde Harmonia dentro de casa E desejo Feliz Natal A toda a família Do Brasil E do mundo Bom, gente Vamos continuar cantando Né? Como eu havia falado Hoje ele faz parte Da nossa família A gente já se conhece É há quatro anos Estamos nessa batalha Aí lutando Né? A minha mana Chegou do Paraguai Ela chegou pra É Somar A família É verdade Hoje ele É um grande cunhado É um cunhado Que hoje Ele faz parte Da nossa família Porque é o cunhado Que está mais presente Nas nossas vidas Sempre, né? Então eu tenho que agradecer Papai do céu Hoje é papai Da nossa vitória Viu? E eu trago ele Com muito carinho Aqui pra vocês E pra nós Nossos amigos aqui Meu grande amigo Né? Marcos Paraíba Chega pra cá Marcos Paraíba Raios no sol Pelas manhãs Ao meu redor Busca você Na distância Pra perto de mim Quero você Vivo a sofrer E estou tão só Olhando nos raios Olhando nos raios do sol Eu posso ver A luz do seu lindo olhar Meu amor Eu quero você Vem pra mim Eu quero te amar Basta a saudade No peito Agora esquecer Não tem jeito Eu fico querendo Te amar Sinto teu cheiro No ar Sinto também Teu calor Vem matar Minha saudade Vem pra mim Me dar teu amor Me dar teu amor Basta a saudade No peito Agora esquecer Agora esquecer Não tem jeito Eu fico querendo Te amar Sinto teu cheiro No ar Sinto também Teu calor Vem matar Minha saudade Vem pra mim Vem pra mim Me dar teu amor Me dar teu amor Muito bom Marcos Paraíba É um prazer É um prazer É um prazer De ter você Hoje aqui Conosco Fazendo parte Porque você Realmente já faz Parte da nossa Família Há muito tempo E a presença Sua aqui É muito bom Obrigado Eu que agradeço Não venho muito Do seu programa Porque o meu trabalho Não dá pra me sair Muito cedo Porque eu trabalho Até seis horas Fica difícil Ultimamente Tá meio difícil Mas fiz hoje O impossível De tudo Pra vir pro seu programa Muito obrigado Pelo convite Imagina Eu que agradeço E eu não poderia Deixar você fora Porque pessoas especiais É como eu falei Tem que estar conosco E você realmente É uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que A gente aprendeu A admirá-lo Como pessoa Como um ser humano Como um cantor Apresentador Compositor Você é uma pessoa maravilhosa Que Deus o abençoe E sempre Pra você Eu que só tenho Que agradecer a você E a todos Internautas Os amigos Que estão aqui Que estão presentes Fazendo essa festa Maravilhosa hoje E eu agradeço De coração Muito obrigada E eu que agradeço Sempre E quer deixar um recadinho A nossos internautas Sim Para os internautas Eu deixo um feliz Natal A todos Que sempre nos acompanham Sempre estão nos ouvindo Na Raid Na TV Web Isso faz parte Da nossa família Já a TV Web Nós como apresentador E os ouvintes também E os amigos Que estão sempre com a gente Nós só temos que agradecer E um feliz Natal Para todos E para você também Que Deus te abençoe Deus te ilumine Dê muita saúde Muita paz E sucesso no seu programa Obrigada Sucesso para todos nós E um feliz Natal Para você também E a família agora Feliz Natal Para você Feliz Natal Para a Bete Feliz Natal para a Bete Vitória Minha mana Vitória E um feliz Natal Primeiro Natalzinho De muitos e muitos anos Que ela vai ter esse Natal Maravilhoso Eu só tenho que agradecer Pela Vitória e a Bete E a todos os amigos Que sempre estão presentes com a gente Um abraço de coração Obrigada Eu que agradeço Obrigada E um feliz Natal Para você também Muito bom Viu gente Olha você gostou Pois eu tenho certeza Marcos Paraíba E agradecer O carinho de todos Nossos internautas E desejar Um feliz Natal Feliz Natal Minha grande amiga Neivinha Para você aí Viu e família E eu não posso também deixar De desejar Um feliz Natal Isso já faz Há oito anos Que eu Não vou Para o Paraguai Mas a gente Acaba brincando A gente Acaba falando Coisas Né Na brincadeira Mas Por que a gente Não brincar Mas a gente Quando vamos falar sério Temos que falar Muito sério E hoje eu tenho Que desejar Um feliz Natal Para mamãe Né Mamãe Feliz Natal Para a senhora Que Deus E Nossa Senhora Aparecida Proteja sempre Às vezes a gente Acaba brincando Falando coisas Até que não deveria Né Mas papai do céu sabe Que é da boca Para fora Então feliz Natal Breve Se Deus quiser E eu estarei aí Dando esse abraço De feliz Natal Em todos Feliz Natal Atrasado Tá Mas desejo Muito feliz Natal Para a senhora Que Deus E Nossa Senhora Proteja sempre Um abraço Um beijo E desculpa Por algumas brincadeiras Viu E desejar um feliz Natal Para o tio Nanias A tia Tereza A todos aí Que está sempre curtindo A nossa programação Faz parte Realmente Da nossa família Feliz Natal Para vocês todos aí Viu É a minha família E o tio Carlo também Tio Carlo Um beijo meu amor Para você Viu Um beijão Feliz Natal Para você E família Viu Gente Às vezes a gente Acaba falando demais E acaba querendo até Querer chorar E isso não pode aqui agora Pelo amor de Deus Fala sério Pode não A gente costuma dizer Para mamãe A gente brinca Mamãe da Beth Minha mamãe Mas no final É mamãe Nossa É aquela mãe Maravilhosa Aquela mãe Que criou Seus dez filhos No final Acabou ficando oito Mas ó Aqueles oito filhos Que vocês Não deram Luxo Mas educação Respeito Isso vocês Souberam dar Muito bem Viu São coisas Que a gente Leva Para o resto Da vida O resto A gente vai correr Atrás Como estamos Correndo Obrigada Gente Obrigada Mamãe Um beijo Bom gente Vamos continuar O nosso programa Aqui Ele Vem dançar Gostoso Para nós Vocês sabem De quem eu estou falando Ele tem a programação Dele aqui Também Na TV Sinec Com vocês Meu grande amigo Zé Bento Feliz Zé Bento Zé Bento A nova sensação Do momento Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Me diga que sim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Me diga que sim Eu não consigo esquecer Você Ouça meu bem O que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Zé Bento Zé Bento A nova sensação Do momento Meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero você Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Muito bom, Zé Bento! Que delícia de ver, viu? Tenho certeza que essa galerinha que está em casa aí assistindo Rebolou até umas horas agora Com certeza Quero agradecer o convite E agradecer a presença de todos aqui Muito obrigado pelo carinho A todos vocês, Feliz Natal, né? Para vocês e para os internautas, muito obrigado pelo carinho A vocês aí que nos acompanharam O Feliz Natal E estou um pouquinho cansado Parece que está só um pouquinho cansado E eu espero Eu estou fazendo essa festa com você Muito obrigado pelo convite Espero que você me convide Para participar no final de ano também Mas já está convidado Uhul! Danou-se! Gostou, né? Pois então, você achou que ia se ver livre dele? Pois não, não Ele vai ter que trabalhar mais um pouquinho, viu? Vocês vão gostar Eu tenho que agradecer a sua presença Muito obrigado, senhor E agradecer, né? Por mais um ano aí Junto novamente Com certeza Trabalhando, batalhando E desejar um Feliz Natal para você e família Muito obrigado Um Feliz Natal para você também Para toda a sua família Agradeço a todos O carinho de toda a equipe da TV Sinec Feliz Natal para todos vocês Muito obrigado pelo carinho E a todos nós, queridos internados Meus grandes amigos do Face Feliz Natal para vocês todos A todos os amigos do Face Da Azucena Adriviani Feliz Natal Para você, querida Obrigado Feliz Natal Eu que agradeço Tchau, gente Feliz Natal para você também, Zé Bento Olha, aliás Feliz Natal A todos os nossos artistas A todos, né? Os nossos internautas Que estão sempre curtindo o nosso programa Curtindo do modo saudável Da forma que vocês sabem fazer Então, desejar um Feliz Natal A todos vocês Com muita paz Muita saúde Viu? E aproveitando, gente Mandar um super beijo É Para o meu grande mano Tio Carlos Um beijo, meu anjo Para você Um Feliz Natal Para você e família Viu? Bom, gente A gente sempre temos que agradecer A Papai do Céu Pelas pessoas maravilhosas Que Deus coloca, né? No nosso caminho É como eu costumo dizer Tem pessoas que chegam na nossa vida Cruzam o nosso caminho E vão embora Deixa a saudade Sim, lógico Mas também Tem aquelas pessoas Que entram na nossa vida E acabam ficando É Ele também É uma dessas pessoas Que chegou na nossa vida E ficou E vai ficar para sempre O carinho O respeito Que eu tenho também Por essa pessoa É, gente Não é Para qualquer pessoa Que a gente fala Esse tipo de palavras A gente falamos exatamente Das pessoas Que realmente Faz parte da nossa vida É Como todos os nossos artistas Que passam Pela nossa vida E pessoas que Ficam na nossa vida É como nossos artistas Hoje Aqui Conosco E ele não poderia Ficar de fora Não É Ele faz parte Mesmo Da minha vida Gente É Porque É uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa que Conhece você Como diz o ditado Por dentro E por fora Ele É o meu grande amigo O seu amigo O nosso amigo A Leone Santos Chega mais Opa Nesse Natal Eu quero um presente Bonito Meu coração Me deu a honra De escolher Pra começar Eu quero fazer Uma festa Pois o presente Escolhido Foi você Já me cansei De todo ano Estar sozinho Já me cansei De tanto esperar Em vão Por isso Hoje Estou sorrindo Estou cantando Está tendo festa Dentro do meu coração Ah que presente Bonito Acabo de receber Meu presente De Natal Mais bonito Foi você Ah que presente Bonito Acabo de receber Meu presente De Natal Mais bonito Foi você Nesse Natal Nesse Natal Eu quero um presente Bonito Meu coração Meu coração Me deu a honra De escolher Pra começar Eu quero fazer Uma festa Pois o presente Pois o presente Pois o presente Foi você Pois o presente Já me cansei De todo ano Estar sozinho Já me cansei De tanto esperar Em vão Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso Hoje Eu quero um abraço Muito bom, mas que presente gostoso, viu? É, Leone, que prazer de ter você aqui comigo. E esse presente de Natal é meu de ter vocês aqui conosco hoje. O presente é todo meu e todo nosso, né? Essa galera linda que está aqui. Agradeço a cada um de vocês por ser meu amigo, né? E eu também sou muito emotivo, não posso falar nem da minha vida, porque eu choro também, sabe? Eu não falo nada, eu sofri e deixa pra mim, não é verdade? É verdade, viu? Porque se a gente for falar, eu acabo chorando, eu sou chorão mesmo. Mas é, eu sou outra chorona, viu? Eu não posso nem falar de onde eu vim, do que eu fui, do que sou e onde estou, né? Não sou rico, mas não preciso mais de nada na minha vida, além dos meus amigos. Só de batalhar. Isso é maravilhoso. Nossa, como era bom quando eu era novo. Então, mas é bem, a mensagem, sabe? Essa cena que eu quero deixar a cada um de vocês, né? Pra mim, a riqueza, a fama do cantor, eu me sinto famoso. Minha fama é essa aqui. É o meus amigos gostar. Olha, eu gostei daquela música sua. Pra mim, é o meu sucesso. O dinheiro é uma consequência, né? E todos nós precisamos. Pra mim, o demônio do mundo é o dinheiro. É onde a gente vê muitas tragédias através dele mesmo. É o maior vilão do ser humano é o dinheiro, né? Que por dinheiro a gente mata, a gente morre, né? Às vezes você vê aquela nota, você pula pra pegar, vê um carro te atrapalha. Você acaba morrendo pelo dinheiro, né? Então, eu não dou muito valor pra dinheiro, assim, eu não ligo com nada. Se alguém me passa pra trás, eu também não tô nem aí. Eu não quero nem saber. Eu, pra mim, tá tudo numa boa. Não me enche o saco. Se a pessoa diz que não gosta de mim, eu também não ligo, sabe? Eu quero lá saber. Eu gosto de mim. O resto, se gostar, tudo bem. Se não gostar... Você é de bem com a vida, na verdade, né? Sou de bem com a vida. Isso é muito bom. Eu acho que todos nós temos que ser. Uma vez, um filho meu me disse assim, quando ele era adolescente. Pai, eu não gosto de você. Eu falei, ótimo. Porque eu não quero que você goste de mim. Primeiro, goste de você. Eu não quero que você goste de mim. Por quê? Eu vou ganhar quanto amanhã na minha conta no banco, se você gostar de mim? Ou não? Nada. Quer gostar, gosta. Não quer, meu amigo. Eu continuo gostando. Eu gostozinho por você. Isso é muito bom. Hoje, é um filho que me liga, tem 33 anos e fala que me ama. Eu falei, tá bom. Tudo bem. Se você me ama, tá legal. E é isso. A gente tem coisa mais gostosa. Eu nunca liguei com o mexerico de ninguém, sabe assim? Se as pessoas gostam ou não de mim, o que a pessoa pensou, o que achou, eu não quero nem saber, sabe? Eu sou eu. Eu costumo ser honesto, né? Porque eu acho que é bom, né? Ser honesto com você mesmo. Não passar um amigo pra trás é bom, né? Só quando for um dinheiro bom, né? A gente passa. Quando for bom, você não pode deixar passar barato, não, né? Não, não. Você tem que correr atrás. É verdade. Você tem que lutar pra você conseguir ele nas mãos, né? E você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma profissional, uma pessoa amiga, sabe ser amigo dos amigos, né? Trata todo mundo no mesmo nível. Isso é bom. Não tem diferença de sexo, nem de idade. Tem uns velhinhos que vêm aqui, você adora. Eu sou um deles. E é isso. A gente se sente em casa e até o seu jeito ajuda a gente a viver, né? Porque a gente acha que tá legal, né? Vai achando, né? E é isso. E a minha mensagem é essa. Obrigado a cada um de vocês. Pra mim, vocês são a minha família, né? A família não é só a esposa e filho. A família é o pessoal que tá ao redor da gente, que gosta, né? Eu também gosto muito dessa moça aí da TV. A Andréia. A Andréia, gente boa. A nossa amiga que não gosta disso. A Jane. A Jane, o Rodolfo, né? O pessoal aqui, eu aprendi a gostar de todo mundo. Obrigado, gente. Eu que agradeço e desejo um Feliz Natal pra você, Leone e família. Bom, gente, que delícia, viu? É bom a gente ter pessoas maravilhosas assim conosco, viu? É muito bom mesmo. E desejo um Feliz Natal a todos os nossos internautas. Vocês em casa aí, um Feliz Natal. Com muita paz, muita saúde, viu? Eu não falei. Ele é grande, né? Eita, nós. Nosso grande amigo, viu? Bom, gente. Eu quero chamar eles os dois agora pra cantar, mexer aquelas perninhas da forma que só eles sabem fazer. É verdade. Olha, tava eu e a minha irmã durante a semana, ela falou assim, olha, vamos chamar eles também, viu? Tinha muita gente que queria vir e que tá aqui conosco. Mas não dá pra gente colocar todo mundo, na verdade, né? Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou chamar eles. E eu tenho certeza que eles vão estar conosco também. Sabe quem é que eu tô falando? Você já sabe. É falar de mexer a perninha, você sabe, né? Pois então. É eles mesmo. Zé Otávio e Otaviano. Chega mais! Me despreza, me maltrata, eu me quero mesmo assim. Onde eu estou, você não vai, não me dá esse prazer. Se eu chego, você sai, para me fazer sofrer. Me despreza, me maltrata, eu me quero mesmo assim. Quem quer bem, não guarda ódio, quem quer bem, não tem rancor. Tenho queixas de você, mas são queixas de amor. Me despreza, me maltrata, eu me quero mesmo assim. Nesse verso, eu lhe peço, que não seja tão ruim. Venha me dar um abraço, que não fuja mais de mim. Muito bom! Zé Otávio e Otaviano. Agora fica desse lado para mim olhar para vocês melhor, viu? Não, vou ficar por aqui para mim ver, lógico, para mim ver vocês. Porque eu adoro essas perninhas de vocês. Pensa nas perninhas que mexem. Dá essa twist. Está ligado, querido? Oba, está beleza. Que maravilha de ter vocês aqui comigo. Fica muito feliz aqui quando vem do seu programa, é só alegria, né? É verdade, lógico, com a presença de todos vocês, não poderia ser diferente, né? Toda essa família maravilhosa que aqui vem cantar, faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Da nossa caravana, da nossa vida também. É uma família. A gente fica muito feliz estar aqui com você, participando desta festa maravilhosa. Obrigada, eu que agradeço. E vocês querem deixar mais um recadinho aos nossos internautas? Sim, vamos deixar um recado para todos os internautas do Brasil e do mundo, né? Certo. Vamos desejar um feliz Natal, cheio de saúde e muita felicidade. Exatamente. E graças a Deus é muito importante nós estarmos aqui, vivem com saúde e poder participar desta festa. Exato, agradeço a Deus em primeiro lugar, né? E agradeço a Sucena por esse convite maravilhoso. Muito obrigado. A produção da Sinec aqui, né, que é dando esse apoio para a gente aqui. Sim. E desejo a você e toda a sua família um Feliz Natal também. Repete felicidade, viu? Para todos nós. Um abração a todos, pessoal. É isso aí. Obrigado pela presença e um Feliz Natal. Nós que agradecemos. Tchau. Feliz Natal. Tchau, obrigado, hein? Opa, vai agora por aqui mesmo? Feliz Natal. Obrigado. Bom, gente, que delícia, né? Eu amo eles os dois, viu? É, a gente não pode só amar uma pessoa que às vezes, talvez, né, no caso, convive com você debaixo do mesmo teto, não. Amor, a gente tem que amar sempre um ao outro, como se você amasse a si próprio. Deus já deixou isso para nós. Ame o seu próximo, não julgue, tá? Não adianta você julgar para querer ser melhor, porque todos nós somos iguais, tá? Perante a Deus, todos nós somos iguais. É verdade, viu? Pense bem, tá bom? Desejo um Feliz Natal para todos vocês. Vamos continuar cantando. Que delícia de trazer ele de novo conosco aqui, viu? É uma pessoa maravilhosa. Eu tenho que agradecer sempre ao Papai do Céu, a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, por colocar pessoas maravilhosas sempre na nossa vida. Então, esse ano, gente, às vezes a gente reclama por algumas coisinhas que acontecem na nossa vida, para de reclamar. Antes de você reclamar, olha para trás que tem pessoas piores que você e não está reclamando. Eu falo muitas vezes, pior que você, eu falo no sentido de que muita gente está em cima de uma cama e não está reclamando. Está agradecendo ao Papai do Céu por estar com saúde. Aliás, saúde em cima de uma cama, não, né? Mas, realmente, está vivo. É verdade. Gente, às vezes a gente acaba falando coisa, porque às vezes a gente acaba pensando e falando coisas diferentes, tá? Mas, realmente, faz parte, né, Leone? Bom, gente, essa foi boa. Bom, gente, o que eu quero dizer? Pessoa que, realmente, hoje ele está conosco aqui, tem aquele ditado. Foi lá em cima e voltou. Papai do Céu olhou para ele e falou assim, ó, volta, porque eu não quero você aqui agora. Lá na Terra, tem muita gente precisando de você. Lá na Terra, Deus falou para ele assim, olha, aqui eu tenho muitas estrelas, mas você é uma delas, só que você tem que voltar. E ele hoje está aqui. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa abençoada por Deus. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que é amigo verdadeiro. E eu trago ele agora para cantar gostoso para nós. Meu grande amigo, é, para você que está em casa, Rocha, o cantor do Brasil. E eu trago ele agora para cantar gostoso. E eu trago ele agora para cantar gostoso. Do seu amor um sinal. E em toda casa, Rocha, o cantor do Brasil. E em toda casa, Rocha, o cantor do Brasil. Seja pra todos igual. E nessa noite, Rocha, o cantor do Brasil. E nessa noite feliz. E nessa noite feliz. Música Peço, menino Jesus. Põe-a na mesa de alguém Porque se alguém sempre quis e não tem Felicidade também E em toda casa alegria Seja pra todos igual Brisa de flor perfumado jardim Curva de amor no quintal E nessa noite feliz Noite de paz e de amor Todos veremos no céu A estrela do Salvador Peço, menino Jesus Põe-a na mesa de alguém Porque se alguém sempre quis e não tem Felicidade também Felicidade também Felicidade também E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom Feliz de ter a sua companhia comigo hoje Muito bom Um feliz Natal pra você Um convite seu é sempre um presente de Natal E aí E eu quero agradecer também Ao teu convite em primeiro lugar Ao pessoal aqui da Sinec Que a gente já Já se vê uma família Sinec Com certeza E a todos meus amigos aí Um feliz Natal E aos internautas também Um feliz Natal E quero mandar também Um feliz Natal especial Pra Porto Alegre Pra uma pessoa muito especial Que é como você falou Uma palavra que até me tocou um pouco Então você falou Uma coisa muito bonita E essa pessoa fez por mim Ninguém acreditava em mim Ela chegou Me deu a mão E estendeu Um lindo sorriso E me disse Hoje Você é meu menino Que lindo Que bonito Mesmo Com a idade Mas isso não tem nada a ver O importante é que eu te amo Aí eu acreditei Até hoje estou acreditando Até hoje estou acreditando E Quero desejar um feliz Natal pra ela E toda a família De coração Eu também a amo Então um beijão pra você Minha querida Ingrid Magnolia Ah que maravilha A gauchinha De Porto Alegre Um beijão pra você Ingrid Um beijo pra você Um feliz Natal Pra você E toda a sua família E eu tenho que falar pra você aqui Muito obrigada Obrigada por você cuidar Do nosso amigo aqui Viu Que hoje eu posso falar Ele está super bem É Tem tempos né Que a gente se conhece Lógico E a gente via sempre Aquele semblante no rosto Queira ou não queira Meio abatido Mas hoje não Hoje é uma nova pessoa Então o amor Tá fazendo ele Muito bem Continua desse jeito Viu Ingrid Um beijão pra você O amor cura né Cura com certeza O amor faz milagre né É verdade Não existe coisa mais gostosa De o que você amar E ser amado Amar e ser amado Isso é claro né Isso é maravilhoso Mais um recadinho Rocha Pro nossos internautas Que está sempre curtindo nós Bom eu quero desejar Um feliz Natal A todos os internautas E ao mundo inteiro O meu abraço apertado Rocha o cantor do Brasil Obrigada E pra você também né Obrigada Rocha Esse é o Rocha O cantor do Brasil Cantor bonito pra nós aqui né gente Bom Falando em cantar gostoso Todos nossos amigos Acabou cantando pra nós Levando alegria Pra vocês em casa É muito bom De ter Pessoas maravilhosas E hoje Eu também tenho que agradecer É A minha filhota Como eu costumo dizer Amanda Dreviane Amanda Dreviane Está aqui comigo agora É Bom gente Ela foge das câmeras É verdade Mas com um tempinho Ela vai se acostumando Eu tenho certeza Que vai se acostumar Viu E eu tenho também Que agradecer A minha mana A minha mana Faz parte Realmente Da minha vida Eu ia falar pra ela Vim aqui Eu vou fazer o convite Se ela vai aceitar Eu não sei Depois ela diz que vem Mas gente É pessoa Que realmente A gente tem uma admiração Muito grande Viu E a minha mana Que eu agradeço De coração Por tudo que realmente Ela faz Fez E eu sei Que vai continuar fazendo Pro resto da vida Viu Então o mínimo Tá Que as vezes as pessoas Pensam que é tão pouquinho Que faz pra gente Aí eu acho Que é muito Tá Porque Não é fácil Você encarar É o mundo Que vivemos hoje É difícil Você Muitas vezes Você levantar E você Olhar A amecidão da coisa E você achar Será que eu vou conseguir Será que eu vou chegar Até lá Aonde eu quero Mas pra gente chegar Aonde a gente quer Muitas vezes Temos que parar E olhar pra trás Aí vamos seguir a frente Tá Pra gente chegar Eu conto essa história Vorte e meia Por quê? Quando eu cheguei Aqui Em São Paulo Foi difícil Não foi fácil Foi uma situação Muito complicada De você chegar Numa cidade Tão grande Dessa De que você Não sabia Nada Gente Eu Vezinha aqui Eu cheguei Dentro de São Paulo Eu não sabia A letra Há pra vocês Terem uma ideia Se eu fosse Realmente Contar Exatamente A minha história Pra vocês Eu sei que tem Coisas piores Que vocês passam Mas eu tenho certeza Que se você Que se você tiver Coragem De você Levantar A cabeça Em frente Não liga Com o que os outros Falam Quando vem uma pessoa Falar mal De você Tá Deseja sempre o bem Porque teve pessoas Que chegou em mim E falou muitas Coisas ruins As coisas ruins Eu joguei fora E aquelas coisas boas Eu guardei E vou continuar Guardando Porque a vida Da gente é assim Hoje Estou aqui Agradeço Muito A papai do céu E agradeço A todos Nossos Internautas Mas pra mim Hoje estar aqui Falando com você Em casa Eu cheguei aqui Como eu volto a falar Eu cheguei aqui Na Sinec Eu não sabia Absolutamente Nada Não vou falar Pra você Que eu sei De tudo Porque se eu falar isso Eu estou mentindo Porque todos nós Estamos aprendendo Dia após dia Tá Então o mundo É um aprendizado Então vamos aprender Sempre Aquele que chegar Pra você E falar assim Eu já sei de tudo É aquele que não sabe De nada Tá Então pensa nisso daí Eu estou aqui De braços abertos Pra esperar Por você E falar pra você Que você é capaz De conquistar Aquilo que você quer Acredite Primeiramente em Deus E acredite em você E tenha Aquelas pessoas Sempre do seu lado Aquelas pessoas Que você Realmente confia Tá Porque não adianta Você estar perto Da pessoa Na sua frente Ela é uma coisa E por detrás Ela é outra Então as pessoas Quando são desse jeito Não são amigos Da gente não E aqui Eu encontrei Muitas pessoas Maravilhosas Eu aqui Eu me sinto em casa Como eu costumo Sempre dizer Às vezes Meus filhos liga Onde é que eu estou Estou aqui Na Sinec É Estou aqui Eu gente Eu repito E vou continuar Repetindo Por muitos E muitos anos Eu dei os primeiros Passos aqui Na TV Sinec Tá E agradeço Muito ao papai do céu Agradeço a Andrea Por estar aqui Ela Você está vendo Eu falar com você Em casa Mas é ela Que está aqui Atrás das câmeras Trabalhando Pra levar Um programa bonito Pra você em casa É ela Que está De trás das câmeras Mostrando As coisas bonitas Pra vocês Vocês veem Um som Vocês veem Sabe Essa coisa mais gostosa A Jane está do outro lado Na técnica Trabalhando Não vou dizer Que trabalham 24 horas Praticamente Você quase pega Eles 24 horas Trabalhando Então Se uma pessoa Dessa não receber Você entendeu Um elogio Você vai criticar Quem é você Pra falar alguma coisa Pessoas desse jeito Gente Só tem que a gente Aqui ó Agradecer Não porque eu estou Na frente Não Porque isso aí Eu falo O papai do céu Obrigada Pelo Rodolfo Existir Na minha vida São pessoas Que realmente Vieram pra ficar E eu adotei Eles Como realmente A minha família Foi eles Que me deram Meus primeiros Passos Aqui E vou continuar Falando Andréia Obrigado Por tudo Você é uma pessoa Maravilhosa Você é uma pessoa Abençoada Por Deus A Jane É uma pessoa Fantástica A gente Sabe Sem palavras Do que a gente Pode falar E Rodolfo Foi ele Chegou no palco Aquela vez E falou pra mim Assim Eu preciso Falar com você Você tem Uma postura Bonita Você não Quer trabalhar Mas trabalhar A gente Achei uma coisa Assim Falei assim Meu trabalhar Como? Quando ele Falou na questão De apresentar Gente Ali tudo Começou E hoje Eu estou Aqui Então eu tenho Que agradecer A todos Vocês É Eu não estou Conseguindo ver Marcos paraíba Empresta É verdade Aqui gente A gente fala Em questão De agradecer É o carinho De todo mundo E aqui Mais uma pessoa Maravilhosa Então pra nós Agradecer O Vantui Santos Um beijo Pra você Meu amor Um beijo Obrigado Pelo carinho Sempre mesmo Você tocando As nossas músicas Então um beijo No seu coração Eu esperava você Hoje aqui Mas não deu O trabalho É desse jeito mesmo Então vantui Um beijo Meu anjo Pra você Obrigado pelo carinho Bom gente Se a gente for falar E for agradecer A todo mundo Nós vamos passar a noite Então eu vou fazer o seguinte Agradecer O carinho De todos Né Nossos internautas Os nossos amigos Que passam pelo Né Nosso programa Passaram pelo Nosso programa Que vão continuar Passando E eu vou cantar Uma música Pra vocês aí Um beijo No coração De todos vocês Simbora Tudo em você Me atras Tudo que vejo Faz lembrar você A sua presença Você Amor 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 Seu jeitinho De fazer amor Me deixa mais apaixonado Me deixa mais apaixonada A sua ausência machuca demais O meu coração Eu não posso ficar mais apaixonado Eu não posso ficar sem você Vem amor Vem amor Vem meu amorzinho Eu estou aqui A te esperar E eu amo A como eu amo A como eu amo Seu jeitinho Seu jeitinho de fazer amor Me deixa mais apaixonado Me deixa mais apaixonado Me deixa mais apaixonada Eu estou aqui A te esperar E eu amo A como eu amo Você E eu amo A como eu amo Você Amor 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 Esse tempo todo é curtindo a nossa programação Muito obrigada pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado pela paciência que vocês tiveram conosco E agradecer todos os nossos amigos aqui Muito obrigada a vocês todos Que Deus e Nossa Senhora Aparecida Protejam e desejar a Andréia um Feliz Natal para você Rodolfo, Feliz Natal Jane, Feliz Natal Todos vocês Giovana, um beijo meu amor para você A Giovana é uma pessoinha maravilhosa E eu tenho só que agradecer Feliz Natal E que Deus e Nossa Senhora Aparecida Protejam Beijo, tchau, fui! E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Do enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então vou Natal E um ano novo também E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Lugして O legal O legal A gravada